Fui tirar minha habilitação, fazer minha prova de moto, graças a Deus, agradecer aí aos amigos, aos instrutores que me ajudaram, me deram essas aulas maravilhosas aí e na correria, porque só que eu tô doido, você ajeitar meu dente, na correria que pagavam as contas, aí eu saí na carreira lá e esqueci meu chapéu, vê com quem ficou meu chapéu, vê com quem ficou. Tá guardado, viu? Vai estar com mais ninguém, ainda tá comigo, a minha costela aqui amanhã, viu? Fechou? Ainda bem que ficou com a fera de qualidade, ficou com a fera de qualidade, ficou com o meu professor das aulas teóricas, meu professor das aulas de carro e amanhã é o meu professor na aula de moto. Minha fera, mago, tá guardado, tá em boas mãos, viu? Tá em boas mãos, abraçando o galo aí, tamo junto, amanhã eu pego, meu chapéu, meu Jesus, chapéu com meu Jesus, do artesanato serazinha, o melhor que tem, e esse é o mais bonito que tem, ouço, amanhã eu pego, se Deus quiser, pego. Se chega lá e o exanato não tiver, é processo do crânico, meus advogados é fracos, meus advogados é tão bom, que o cabo aqui quebrou o espelho, aí eu falei assim, tem quem quebrou o espelho, tem sete anos de azar, eu mandei o caso pro meu advogado, ele arriou, eu sei, o cabo só ficou só com um ano de azar, meu advogado é bom demais, minha fera, neto, de feira de Zinguai, ai meu pai do céu.